O Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre deste ano. A conclusão é do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas. Os economistas acreditam que a contração da economia desta vez pode ser curta, mas será a mais intensa em 40 anos. A economia andava fraca. Com a pandemia, deu marcha ré. É o que indica o relatório de um comitê especializado em estudar os ciclos econômicos do país. O grupo constatou o início de uma recessão já no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o produto interno bruto brasileiro caiu 1,5%, segundo o IBGE, na comparação com o fim do ano passado. O comitê de datação olha para um conjunto amplo de séries de frequência mais alta, mensal, que indicam também o que está acontecendo com o nível de atividade da economia sob diferentes ângulos. produção industrial, mercado de trabalho, comércio, serviços e assim por diante. Todos esses indicadores foram muito claros em mostrar uma queda muito profunda, principalmente nos meses de abril e maio. E com isso, a gente não conhece explicitamente o número do PIB do segundo trimestre, mas tem convicção que ele vai ser negativo e bastante negativo. As principais atividades econômicas registraram queda recorde em abril, primeiro mês do segundo trimestre. Os serviços desabaram quase 12%. Na indústria, a retração foi ainda mais intensa. No comércio, o tombo encostou nos 17%. O fechamento de parte das lojas no início do isolamento social foi determinante para esse resultado. O varejo está tendo uma queda muito maior do que a própria queda da economia, porque ele está na linha de frente e foi o primeiro atingido. E provavelmente vai recuperar primeiro se nós tivermos a liberação ainda nos próximos meses. Mas se demorar um pouco mais a liberação, o estrago vai ser muito profundo, porque as empresas menores, grande parte delas não vai resistir. Os pesquisadores avaliam que a retração atual deve ser a mais profunda desde os anos 80, mas esperam que ela seja bem mais curta em relação ao último período recessivo, que durou 33 meses. Quem vai determinar este prazo é o ritmo da recuperação. Na indústria de materiais de construção, uma das mais atingidas pela crise, 52% das empresas afirmaram que pretendem investir nos próximos 12 meses. Embora o índice tenha melhorado, ainda está longe do verificado em janeiro, por exemplo. Temos já várias indicações por sondagens de expectativas de empresários dos setores de serviços, de indústria, que talvez o pior, pelo menos por enquanto, já tenha ficado para trás. Então, resumindo, a gente vai ter uma recuperação que vai ser lenta e, por outro lado, também não tem nenhuma garantia de ser muito duradoura. A gente ainda pode viver um período de volta, de retração até o final do ano.